Música 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 Eita novinha, toda sana é o esculacho Eita novinha, toda sana é o esculacho Eita novinha, toda sana é o esculacho Música Vem cá, vem, vem cá, vem Tocotão Bem clavê, bem clavê, bem clavê Bem clavê, bem clavê, bem clavê Eita novinha, tu dançando é um risco no ar Eita novinha, isso é o que eu acho, vai Bem clavê, bem clavê, bem clavê Balezinho pôs a mão, estourando o mundão Hoje é beats, solta o beat Música 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 Eita novinha, tô dançando meu escolhido Eita novinha, toda sana é o escolage Eita novinha, toda sana é o escolage Vem cá vem, vem cá vem, tô coton Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem Eita novinha, toda sana é o escolage Eita novinha, isso é o que eu acho, vai DKV, 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 DKV Teres nunca rezar mal, estourando o modal Hoje é Beats, solta o Beats